Fala pessoal, tudo bem? Professor Rafael aqui novamente, hoje para a nossa aula de máquinas térmicas e motores do curso técnico em mecânica aqui do Instituto Federal de São Paulo, Campos de Tapetininga. Como sempre, são todos muito bem-vindos, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito e algumas outras propriedades termodinâmicas, a saber aí especificamente das leis da termodinâmica, primeira e segunda lei da termodinâmica, né? São leis essenciais para entender como uma máquina térmica é concebida, quais os seus limites de funcionamento, vamos assim dizer, né? Então é bastante interessante, nós vamos ver isso de um modo bem prático, abordando a teoria, mas tentando relacionar com a prática. Tenho certeza que vocês vão gostar. Vem com a gente aí que tem bastante conteúdo. Bom, começando então, além de falar da primeira e segunda lei da termodinâmica, nós vamos falar também da lei das transformações gasosas, né? Que envolvem aí, toda vez que a gente vai estar trabalhando com máquina térmica, aí inevitavelmente nós vamos estar falando de transformações envolvendo gases, e por isso líquidos e gases, né? Mas em muitos dos casos a gente vai trabalhar com a lei das transformações gasosas, porque existem inclusive máquinas térmicas que trabalham com gases em específico, né? Se a gente for pensar nos refrigeradores, por exemplo, sempre tem um gás refrigerante que está dentro do circuito. E aí, muitas vezes a gente acaba aplicando essas leis de transformações aqui, muitas vezes também a gente vai acabar considerando esse gás como um gás ideal, que dependendo das condições em que ele vai estar trabalhando, ele se comporta como um gás ideal, né? Mesmo sendo um gás real, a gente consegue fazer esse tipo de consideração. Então, veja, um gás sofre o que a gente chama de transformação gasosa quando a gente modifica pelo menos duas de três variáveis que a gente observa aqui. Que variáveis são essas? Pressão, volume e temperatura, certo? Então, de acordo com o que foi elucidado lá por Boyle e Gayle Sack, de acordo com o que eles enunciaram, o gás perfeito, eles seguem uma relação envolvendo essas três propriedades, né? Essas três características aí, pressão, volume e temperatura. Então, essa lei dos gás perfeitos, né? Que foi desenvolvida por essas pessoas, ela tem essa cara aqui, ó. Então, se a gente pegar, peguei e analisei um sisteminha, qualquer que seja lá. Por exemplo, um cilindro, um pistãozinho, por exemplo, que está com um gás lá dentro confinado, pode ser inclusive o ar. E no estado inicial, né, ele tem uma pressão que eu consigo averiguar, um volume, né, que eu meço facilmente, uma temperatura também fácil de medir. Aí eu vou lá, por exemplo, e exprimo aquele gás lá dentro, se o pistão tiver um êmbolo que eu consiga movimentar, né, se o cilindro tiver um êmbolo, né? Então, eu vou ter num segundo momento uma pressão maior, porque eu pressionei, um volume menor, porque eu diminuí, né, estou comprimindo, e uma temperatura também maior, porque quando a gente comprime, eu estou apertando as moléculas desse gás, gerando atrito entre elas, e isso inevitavelmente provoca, né, um aquecimento, tá? Agora, a forma como isso se desenvolve, segue essa regrinha matemática aqui, ó. Então, se a gente conseguir medir alguns desses parâmetros aqui, a gente consegue observar. Se a gente tiver uma incógnita aqui, a gente consegue encontrar ela a partir das demais informações. Em alguns casos, a gente vai ter essa lei sendo aplicada na sua integridade aqui, né, onde todas as variáveis estão importando, todas elas são consideradas, mas em alguns casos, que a gente vai ver daqui a pouco, alguns tipos de transformações, algum desses parâmetros aqui, ele se torna constante, igual no início e no fim, no estado inicial e no estado final, dependendo de como a transformação e como o processo ocorre. E aí a gente vai ver daqui a pouco nos próximos slides. Mas aí vale ressaltar, né, P1 e P2 são as pressões, né, do gás, seja no estado inicial e depois no estado final. Mesma coisa vale pra ver que é volume, inicial e no final, e a temperatura, que aqui a gente tem uma observação importante, até deixei sublinhada aí, a temperatura absoluta. O que significa dizer que a temperatura tem que ser absoluta? Significa que essa temperatura tem que estar dada em Kelvin, que é a nossa unidade de medida pra temperatura absoluta, certo? Então, mesmo que eu receba uma temperatura no enunciado, um exercício, por exemplo, em Fahrenheit, ou mesmo em graus Celsius, eu tenho que converter ela pra Kelvin pra usar nessa fórmula aqui, senão o meu resultado não dá certo, tá bom? As demais aqui, pressão, volume, a gente pode utilizar até unidades diferentes aí, né, mas o que manda é que a temperatura não pode ser diferente da da unidade absoluta que é Kelvin. Detalhe, se eu usar a pressão inicial em ATM, obviamente a pressão final também vai sair em ATM, ou também tem que ser colocada em ATM. Ou se eu usar em Pascal, em Pascal pra ser coerente, obviamente, eu não posso usar unidades diferentes numa mesma equação. Tudo bem? A mesma coisa vale pra... Então, vamos falar dessas transformações aí que eu disse, que em alguns casos, a gente vai ter, dessa fórmula aqui, total, a fórmula dos gases ideais, a lei dos gases ideais é essa fórmula, mas em algumas transformações, uma dessas variáveis se mantém constante. Pressão, ou volume, ou temperatura. Ou seja, se P1 for igual a P2, vai sumir P1 da fórmula aqui. Ou seja, se a pressão no início, se a transformação ocorreu de tal modo que só mudou volume e temperatura, a pressão for constante, a gente resume essa fórmula aqui, eles se anulam, né, P1 vai ser igual a P2, e vai se anular. Como se eu tivesse, por exemplo, passado uma pro outro lado dividindo, divido a mesma coisa por ela mesma, vai dar 1. Então, some da equação. Então, que transformações são essas, né? A primeira delas, a transformação isotérmica. A ISO é de igual, térmica, temperatura igual. Então, é mais fácil do que a gente pensa, né? Falou que tem uma transformação isotérmica, a minha transformação ocorre, né, o meu processo ocorre à temperatura constante. Então, eu tenho variação de volume e de pressão, para aquela mesma massa de gás que está confinado no recipiente. Só para a gente conseguir relacionar isso melhor, dá uma olhada nessa figura da direita. Imagine lá, então, que eu tenho um cilindro, com um êmbolo aqui móvel, né, e eu tenho um gás aqui dentro confinado, ou seja, não está saindo, não está vazando gás para lugar nenhum, nem está entrando gás externo aqui para dentro. Então, eu tenho lá esse êmbolo com um pezinho inicial, né, uma massa inicial aqui em cima, e essa massa vai fazer exercer pressão sobre esse volume aqui, certo? Então, pense comigo, eu tenho uma determinada pressão, um determinado volume, né, que chega uma hora que comprime, de acordo com essa massa aqui, vai comprimir menos, porque é uma massa pequenininha, né. Aí, num segundo momento, para fazer, a transformação ocorrer, eu vou lá e coloco um segundo pezinho, devagarinho lá, coloco, ele vai, por causa da massa, baixar, comprimir um pouquinho mais, como a gente pode ver aqui, ó. Então, eu tenho, num primeiro momento, uma pressão que é provocada pelo peso dessa massa, né, esse volume aqui dentro, né, e o volume que resultou aqui, que o gás suportou. depois a massa aumentou, e a pressão interna, obviamente, vai aumentar, por quê? Porque eu estou, é, fazendo mais força, e diminuindo, o volume da nossa câmera. Então, se isso aqui ocorrer, de modo devagar, sem muito, se a gente fizer isso aqui, é, de tal forma que a temperatura é constante, a gente teria um gráfico, como a gente pode ver aqui, ó, um volume inicial, para uma pressão inicial. Aí, depois que eu comprimi, eu diminui o volume, ó, veja, eu estou partindo para a esquerda, no lixo aqui, X, né, estou diminuindo o volume, é menor do que V1, V2, mas, enquanto eu partida, eu estou aumentando a pressão, em Y, eu estou subindo. Então, eu estou aumentando. Essa linha vermelha, seria chamada, num gráfico aí, de pressão por volume, de linha isotérmica. O que que significa? Ou, simplesmente, de isoterma. O que que significa isso? Que caminhando sobre essa linha aqui, eu tenho, uma temperatura constante, né, um processo, é, isotérmico. Então, se eu tivesse várias medidas de volume, para a sua correspondente pressão aqui, caminhando sobre essa linha, né, eu tenho um processo isotérmico. Então, eu estou caminhando, variando volume e pressão, mas a minha temperatura sempre constante. Então, nesse caso, a nossa equação dos gases ideais, se resume a isso aqui, pressão igual a volume, que é igual a pressão igual a volume, no estado inicial, no estado final, depois da transformação ocorrer. Bom, então, continuando aqui, uma outra transformação, que a gente pode ter, é a transformação isobárica. Então, novamente, o início aqui, iso, né, o prefixo iso, que significa igual, né, de mesmo valor, é, e bárica, a gente tem que lembrar aqui, que bar, é uma das unidades de pressão, né, então, isobárica, significa pressão constante. Então, neste caso, a gente tem variação de volume, e variação de temperatura, mas a pressão permanece constante. Um exemplo para isso é, imagine de novo, tem um cilindro aqui, que está lá com um êmbolo, com uma massinha lá, fazendo força sobre essa área, então, eu tenho uma massa, que exerce força sobre uma área, gera uma pressão interna nesse gás aqui. Aí, então, eu tenho um volume determinado, uma pressão determinada, né, e a temperatura que ela está no ambiente, por exemplo. Eu vou lá, e aqueço isso aqui, eu forneço energia térmica, dou energia para essas moléculas aqui dentro, o que elas tendem a fazer? Por causa da energia térmica, elas se espalham, elas querem se expandir, né, mas eu mantive a mesma massa aqui, exercendo força sobre essa área, ou seja, eu mantive a mesma pressão, pressão constante. Mesmo assim, o volume se expandiu, devido àquela energia térmica que foi concedida, e eu tive uma expansão. Então, veja, eu tenho um volume inicial, um volume final diferente desse inicial, ela se expandiu. Assim como, para poder manter, já que não teve alteração da pressão aqui, porque a massa é constante, a força é constante, né, devido a essa massa aí, nessa área, o que eu tenho de diferente? Eu tenho que ter, teve que ter acontecido alguma coisa diferente. Eu forneci energia, por consequência, eu mudei a temperatura, e como consequência, teve o volume também aumentado. Isso a gente poderia ver num gráfico de pressão por volume da seguinte forma também. Então, no estado inicial, no ponto inicial, eu tenho um volume conhecido, que é fácil, a gente pode calcular, medir as dimensões aqui, e fazer um cálculo simples. E tem a pressão, que é consequência dessa força que ia exercendo aqui pela gravidade dessa massinha sobre o êmbolo, né, e tem uma determinada temperatura, que poderia ser a temperatura ambiente também, por exemplo. Aí eu fui lá, aqueci. Então, eu forneci energia, minha temperatura sobe. Veja, eu tenho uma linha aqui de temperatura, uma isoterma, e uma segunda isoterma está acima dela. Então, uma temperatura maior. Como consequência, eu tenho um volume maior. Mas, olha lá, essa, já que eu só forneci energia térmica aqui, não alterei a pressão, porque eu não alterei a massa, nada, a minha pressão permanece constante, olha lá, numa linha horizontal aqui, contínua, enquanto que a minha temperatura aumentou, obviamente, com o fornecimento de energia. Então, pensando na, na lei dos gases ideais, que a gente viu ali atrás, a pressão dos dois lados some, não é PV sobre T, ficou volume sobre T, volume sobre temperatura, no estado inicial, no estado final. A gente, conhecendo três dessas incógnitas, eu acho a quarta, por um cálculo bem simples. Lembrando que, temperatura sempre sendo trabalhada com valores absolutos, ou seja, sempre em Kelvin. Nossa terceira transformação aqui importante, é a transformação isométrica. Essa transformação, às vezes, a gente usa, acha os termos nos livros também como isovolumétrica, ou ainda isocórica. Todos esses termos se referem à mesma transformação. Então, isométrica ou isovolumétrica é mais fácil da gente pensar, porque iso de constante, de igual, e métrica tem a ver com medida, ou volumétrica tem a ver com volume, mais fácil ainda de lembrar. Então, se eu falar que é uma transformação isométrica, isovolumétrica, ou mesmo isocórica, o que tem que vir na minha mente é o seguinte, as medidas não se alteram, elas permanecem constantes. Se as medidas não se alteram, o volume permanece constante. Se eu tenho volume constante, a minha transformação ocorre de modo que pressão e temperatura variam, mas o volume não se altera. Então, veja, num gráfico, agora começando pelo gráfico aqui, já vou exemplificar para vocês, não é à toa que está a foto de um compressor aí para vocês. Num gráfico de pressão por volume, eu tenho lá, uma pressão inicial, e uma pressão final. Então, e eu tenho o volume mantendo constante, veja, eu tenho a linha aqui caminhando reta na vertical, no ponto 1 e no ponto 2, eu tenho uma pressão inicial, uma pressão maior, final, e tenho uma temperatura inicial mais baixa, e uma temperatura final mais alta. Detalhe, aqui a gente está pensando numa compressão, ou seja, está aumentando pressão. Mas o caminho inverso também vale para qualquer transformação, tá? A gente deu como exemplo partindo do 1 para o 2, mas às vezes o que é o estado 1, é o que está em maior valor energético, e depois decaindo. Do mesmo jeito que eu posso ter uma compressão, eu posso ter uma expansão. Então, isso aqui é muito usado em máquinas térmicas. Se a gente for pensar na geladeira, que a gente tem na nossa casa, o tempo todo, a gente tem um compressorzinho lá que comprime um gás refrigerante, que vai ser aquecido por isso, e esse calor que ele acaba sendo retirado pelo condensador atrás da geladeira, aquela peça metálica normalmente preta atrás da geladeira, uma grade, né? E depois esse gás, ele é expandido lá no congelador. Ao expandir, ele perde temperatura, ele perde energia, e acaba roubando energia de lá de dentro do nosso refrigerador. Tá certo? É um princípio básico de funcionamento de uma máquina térmica do refrigerador, por exemplo. Então, aqui, eu dei como exemplo, vou falar para vocês um exemplo bem clássico de transformação isométrica, é quando a gente está trabalhando com um compressor. Então, a gente tem um compressor trabalhando aqui e o seu respectivo reservatório. Veja, então, estou com a pressão atmosférica, temperatura do ambiente, e o gás está disponível aí. Aí, eu vou lá e começo a comprimir isso aqui, eu vou pegar o gás atmosférico, e aqui, por exemplo, vamos pensar com o nosso reservatório de início, ele está vazio, ele tem ar lá, mas na mesma pressão que está fora na atmosfera. Então, veja, eu tenho uma pressão atmosférica interna, e tenho a temperatura também no ambiente, e tal, e o volume que ocupa é delimitado pelo volume do reservatório. Então, vamos pensar que esse reservatório aqui tenha, vai, um metro cúbico, qualquer, um valor qualquer, vai, só para a gente ter em mente. Então, eu começo a comprimir, o meu compressor começa a trabalhar, e ele vai jogando ar, ele comprime o ar atmosférico, que está aqui livre, na pressão atmosférica, temperatura atmosférica, e solto, joga para dentro dessa, e começa a jogar para dentro desse meu reservatório. O volume que se altera em algum momento, o volume do reservatório, não, é uma parede fixa, rígida. Então, eu só vou jogando mais massa aí para dentro, vou colocando mais ar aqui para dentro, mas o meu volume não se altera. Então, o que está acontecendo com o ar, para ele, mais massa, e mais quantidade, está vindo de fora, e entrando aí dentro, ocupando o mesmo volume? Ele está sendo exprimido, comprimido, né? Então, ele está sendo apertado para ficar um monte deles dentro de um mesmo espaço. Essa é a ideia. Então, veja, o meu volume não se altera em momento nenhum, como a gente vê no gráfico aqui. O volume que eu tenho é fixo, é o volume do meu reservatório. Aí, só que, pensando na situação que eu descrevi, eu tenho inicialmente uma pressão, que é equivalente à atmosférica, a temperatura ambiente, e eu começo a jogar ar lá para dentro, e eles vão se exprimindo. Então, a pressão vai subindo, 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 até uma hora que eu resolvo parar e medir. Então, eu tenho lá uma pressão muito maior, em um segundo momento, e, se o volume se manteve constante, não tem como eu permanecer nessa linha isoterma aqui, nessa isoterma, de T1. Tem que subir. Vai acontecer. eu vou estar em uma pressão diferente, em um ponto 2, e, já que o volume se manteve constante, eu tenho que mudar de temperatura. Não tem jeito. Então, isso é muito clássico, né? Toda vez, isso é observável, muito fácil. Se vocês forem lá no compressor, e colocarem a mão, por exemplo, no reservatório, no início do processo, ele vai estar à temperatura ambiente, e depois, aquece-se. Ele fica quente, né? É claro que o motor funcionando, aquece aqui, pelo seu próprio funcionamento, isso contribui, mas, mesmo que a gente conseguisse isolar isso aqui, e medir a temperatura, no início do processo, e depois de comprimir, a gente vai ver que a temperatura do ar aqui aumentou. E, obviamente, a pressão também aumentou, né? Que é facilmente observável com o manômetro aqui, Bem simples. Certo, pessoal? Vamos continuar. Então, para não ficar simplesmente em exemplos teóricos, como o que eu expliquei aí, eu trouxe aqui um exemplo para a gente, de uma transformação gasosa, envolvendo números, dando números práticos para a gente ver como que seria, né? Então, veja, uma certa quantidade de gás, possui inicialmente um volume de 28 litros, sendo que a temperatura que está, né? Nesse volume aí, é de 7 graus Celsius. O gás, então, é aquecido, a pressão constante, ou seja, eu estou falando de uma transformação isobárica, certo? Pressão constante. Ele é aquecido até a temperatura de 127 graus Celsius, ou seja, aqueceu 120 graus. Eu quero saber, nessa pressão constante, ou seja, se não tiver nada espremendo esse gás, fazendo nada faz força contra, ele vai expandir até quanto? Por causa dessa variação de temperatura. Que volume ele passa a ocupar, por causa desses 120 graus de aumento aí? Então, primeira coisa, se eu estou falando de transformação isobárica, a minha equação dos gases lá ideais, né? A minha equação de transformação de gases, em vez de ser PV sobre T, se resume a V sobre T. Primeira coisa, porque a pressão é a mesma, ela vai sumida na minha equação, certo? Bom, aí, eu preciso ver lá, o que que eu tenho de informações? Eu tenho o volume inicial, volume 1, 28 litros, tá? Aqui no enunciado. Tem a temperatura inicial, e aqui está um ponto bastante importante, temperatura de 7 graus Celsius, ah, é simplesmente pegar, e colocar 28 dividido por 7, então, e a temperatura final é 127, eu coloco 127 aqui, se você fizer isso, você vai cometer um erro, que é dos mais clássicos, é, a gente não pode trabalhar nessa forma, com temperatura, que não seja em Kelvin, que não seja absoluta, então, eu preciso fazer uma transformação bem básica, que a gente já aprendeu, como se faz em aulas passadas, aí, pego lá os 7 graus Celsius, para transformar em Kelvin, eu somo, 273,15, e eu vejo aí, que a minha temperatura inicial, T1, é 280,15. Mesma coisa, pensando para a temperatura T2, que é 127 graus Celsius, somos 273,15, e eu tenho, então, uma temperatura T2, temperatura final, de 400,15 K. Agora sim, eu coloco isso na minha fórmula aqui, volume 1, 28 litros, temperatura 1, 280,15 K, é igual, volume 2, que é o que eu quero descobrir, temperatura 2, 400,15 K. Fazendo a continha, bem simples, esse 400 vai passar para lá, multiplicando os 28, que depois vai ser dividido, por 280,15. Fazendo essa continha, a gente vai ver, que o volume 2, é de aproximadamente, 40 litros. Se vocês fizerem, com a temperatura, sem estáque, em Kelvin, vai dar um outro valor, que não vai ser o correto. Tudo bem? Vamos adiante. Veja, um outro conceito, bastante importante, em máquinas térmicas, é o conceito de trabalho. O que é trabalho? Trabalho, nada mais é, do que, como o próprio nome sugere, quando a gente tem, por exemplo, um gás, que exerce uma força, e gera um movimento, ou é capaz de empurrar, por exemplo, um pistão, ou mesmo gerar um movimento, de torque, de rotação, eu estou, convertendo, uma determinada energia, qualquer que seja ela, em trabalho. Então, por exemplo, pensando em uma caldeira, quando eu pego o vapor, lá, superaquecido, e movimento, as pássimas, a turbina, eu estou gerando trabalho. aquele eixo da turbina girante, aquilo lá, é o trabalho que eu realizo, como consequência, de todo o processo. Então, a gente pode, calcular trabalho, de algumas maneiras, dependendo, do tipo de transformação, que a gente tem. Mas aqui, para ser um pouco mais simples, para nós, só para ter uma noção, do que é trabalho, a gente vai pensar, em trabalho, quando a gente tem, uma variação de volume, e um processo isobárico, ou seja, pressão constante, se eu tenho lá, uma pressão constante, eu vario o volume, a gente pode, calcular trabalho, da seguinte forma, pressão, é igual, trabalho, vai ser igual, pressão, vezes o volume final, menos o volume final, ou seja, uma variação de volume, vezes a pressão, é trabalho. Existem outras formas, de calcular trabalho, que nós não vamos abordar aqui, é só para dar, um, um, um insight, aqui para a gente, para a gente ter, alguma coisa relativa, a trabalho, saber que é importante, mas, aqui, esse trabalho, que a gente vai calcular, ele se atém, basicamente, quando a gente está falando, de um processo isobárico, se o nosso processo, for isotérmico, isovolumétrico, a gente vai ver, que não gera trabalho, mas, enfim, se o processo for diferente, de isobárico, por exemplo, adiabático, que acontece, a forma de calcular trabalho, é diferente, mas, para nós, aqui, está de bom tamanho, só para ter uma noção, do que é trabalho, beleza? Então, pensando em um pistãozinho, ou algo do tipo, bem simples, a gente tem uma pressão, lá da linha, pensando em um pistão, pneumático, eu tenho a pressão da linha, tenho o volume inicial, o volume final, que foi realizado ali, a variação, bem simples, do início para o fim, e eu consigo calcular o volume, ou, em outras situações, a gente também consegue calcular algo, parecido com isso. Bom, vamos lá, falar um pouquinho, da primeira lei da termodinâmica, que é uma das principais leis, que a gente vai tratar, aqui, em uma máquina térmica, no contexto de máquinas térmicas. Então, a primeira lei da termodinâmica, ela está fundamentada, em um princípio, importantíssimo, que é o princípio, da conservação da energia. O que esse princípio, afirma para a gente? Que energia, como um todo, não importa em que, em que forma de manifestação, ela está, ou seja, energia térmica, energia potencial, energia cinética, tudo quanto é tipo de energia, energia é energia, energia elétrica, ela pode se manifestar, de formas diferentes, diferentes. Mas a verdade é que a energia, como um todo, não pode ser criada do nada, ou simplesmente destruída. Ela é transformada, ou transferida. Então, por exemplo, energia térmica, calor. O calor é uma energia em transição, a gente sempre vai estar transferindo a energia térmica de um lugar para o outro. Ela não é estática, você não consegue parar. Sempre vai existir um ΔT, e sempre vai estar procurando ir para o equilíbrio, mas ela não para, ela está sempre em trânsito. Então, a primeira lei da termodinâmica, ela se resume, teoricamente, da seguinte forma, o calor recebido por um sistema, é igual a soma, entre a variação da energia interna do sistema, e o trabalho efetuado no processo. Então, veja, pensando no contexto de máquina térmica, a gente vai ter algo da seguinte forma, calor, para nós, no contexto de máquina térmica, é dado pela letrinha Q, e aí a gente sabe, a energia interna, por exemplo, então eu tenho um sisteminha aqui, vamos pensar como se fosse, sei lá, de novo, um pistão cheio de gás ali dentro. Aquele gás, na determinada temperatura que ele está, na pressão que ele está, no volume que ele ocupa, ele tem uma energia interna, energia das moléculas. Lembra que, quando eu dei um exemplo aí para trás, de transformação isobárica, a gente aqueceu o gás, e ele tendeu a se expandir? Então, num contexto inicial, num estado inicial, ele tem uma determinada energia interna. Se eu aquecer, por exemplo, eu vario essa energia interna, eu aumento ela, então, existe uma variação. Se ele aumentou de volume, como é o caso aí para nós, veja, eu tenho, se eu tivesse lá, por exemplo, um êmbolo, como a gente viu lá naquela figura da transformação isobárica, se eu, pela força do gás, eu expandi e realizei uma movimentação daquele êmbolo de mais baixo para um pouquinho mais alto, isso é trabalho. Então, aquela variação de energia interna resultou numa variação de trabalho, numa geração de trabalho. Então, a primeira lei da termodinâmica, matematicamente, se resume para a gente assim, que o calor que é trocado, ele vai se proporcionar a essa variação de energia interna mais o trabalho. Existe uma relação matemática que nos diz isso. Então, veja, e para isso, como a gente vai trabalhar às vezes com cálculos, é importante a gente saber o seguinte, que existe uma convenção de sinais. Que convenção é essa? Então, por exemplo, se eu tenho um sisteminha, eu estou pegando aquele êmbolo que está cheio de gás, tem uma massinha lá fazendo força sobre aquele êmbolo que movimenta naquele cilindro, cheio de gás, e ele exerce uma pressão. Se eu vou lá e aqueço, eu estou inserindo energia naquele sistema, naquele gás que está ali dentro com a afinada. Isso aí a gente trataria como sendo um calor positivo. Eu estou inserindo calor no sistema. Se por outro lado, eu vou lá e faço uma máquina extrair energia de lá de dentro, ou, naturalmente, se a fronteira aqui estiver em uma temperatura menor do que está o sistema, a gente sabe aí pela lei zero da termodinâmica que é o calor naturalmente sem ter uma máquina forçando, ele sempre vai caminhar, sempre vai transitar da maior temperatura para a menor. Então, um calor saindo do sistema, pensando que aqui a temperatura está maior do que a fronteira, ele vai sair naturalmente. Então, a gente tem um calor negativo. Eu estou perdendo o calor do sistema. Já o trabalho, por sua vez, o contexto é o seguinte. Imaginem vocês que eu tenho, o meu sistema, uma tubulação cheia de água que eu quero bombear. eu quero fazer essa água correr na minha tubulação e chegar em um outro ponto. Quando eu pego a bomba e faço essa força sobre o sistema, eu estou adicionando trabalho ao sistema. Ou seja, a bomba vai fazer força sobre aquela água para poder movimentar. Então, eu estou fazendo um trabalho negativo. Eu estou adicionando trabalho ao meu sistema, que é o fluido que está sendo movimentado. agora vamos pensar que eu tenho uma comporta lá, eu tenho uma barragem e eu tenho lá um monte de água confinada, eu tenho uma energia potencial naquela água e eu direciono aquela água para passar por uma tubulação e movimentar as pás de uma turbina. Então, veja que, neste caso, o meu sistema continua sendo fluido, continua sendo a água, mas ela está exercendo o trabalho sobre as pás da turbina. Ela movimenta a turbina. Então, neste caso, é um trabalho positivo. Por quê? Porque eu tenho a água exercendo o trabalho sobre um outro equipamento. Então, o trabalho é saindo do sistema, sendo proveniente do sistema. Beleza? A segunda lei da termodinâmica, que complementa, vamos assim dizer, a primeira lei, a segunda lei ela estabelece as condições com que é possível realizar essa transformação de calor no trabalho. A gente vai trabalhar muito, eu dei outros exemplos, mas em máquinas térmicas, o nosso principal contexto é adiciono energia e recebo trabalho. Então, pensando num exemplo típico de uma máquina térmica, pensando lá, por exemplo, em uma turbina a vapor. Eu pego o vapor superaquecido, eu agreguei um monte de energia no vapor e aí ele tem potencial para ir lá e movimentar as aletas de uma turbina a vapor. e como consequência essa turbina movimenta, na ponta do eixo dela eu tenho um trabalho resultante que eu posso usar como eu quiser, para, por exemplo, movimentar um gerador de energia elétrica e cogerar a energia elétrica ou ainda para movimentar uma determinada máquina. Enfim, eu consigo fazer o que bem entender a partir disso aí. Então, a segunda lei da termodinâmica, eu gosto de trazer alguns enunciados, algumas pessoas fizeram um enunciado para dizer o que eu vou no final dizer de modo mais simples. Vamos para o primeiro, que é no caso aí o enunciado de Kelvin e Planck. O que eles escreveram para dizer como sendo a segunda lei da termodinâmica? Que uma transformação cujo único resultado final seja transformar em trabalho o calor extraído de uma fonte que esteja em todos os pontos à mesma temperatura é impossível. difícil de compreender lendo assim. Vamos ler a segunda no enunciado e depois eu troco em miúdos, trago de uma forma mais simples. O enunciado de Clausius diz o seguinte, não há nenhum processo cujo único efeito seja o da transferência de energia de um corpo frio para outro quente. Outro corpo. Então, o que essas pessoas estão querendo dizer? No final das contas elas estão dizendo o seguinte, olha, não tem como eu pegar calor e transferir ele perfeitamente todo e gerar trabalho com ele sem perder nada. Sendo que o único resultado seja esse. O que ele quer dizer com isso? Não existe rendimento 100%. Toda máquina vai ter um rendimento. Toda máquina, assim como em mecânica, como em elétrica, em qualquer condição, na máquina térmica também é assim. Nós não vamos conseguir pegar todo o calor e converter em trabalho. Parte desse calor vai se perder no meio da transformação. Então é simples de a gente pensar. Pensa lá na caldeira de novo. Vou gerar, queimo um combustível, gero energia, agrego essa energia na água, potencializo ela para virar vapor, superaquecido e esse vapor vai movimentar uma uma turbina. Vocês acham que esse vapor, toda a energia que eu queimei do combustível eu consegui agregar nele? Para começo de conversa? Não. A gente sabe que no meio do processo parte desse calor, desses gases de combustão cheio de energia vão embora na chaminé. Sai lá na chaminé com uma determinada temperatura. Eu não peguei tudo aquilo e consegui agregar no vapor. Só aí a gente já tem perda. E outra coisa, o vapor, mesmo depois de aquecido, superaquecido, ele vai caminhar por tubulações até chegar onde ele vai empurrar lá a turbina, fazer a movimentação da turbina. Por melhor que seja o isolamento nessas tubulações, vocês acham que não perde nada? Com certeza perde. Quanto maior, inclusive, for a tubulação, maior a perda ao longo do caminho. Então, é inevitável. O que a segunda lei da termodinâmica diz para nós em poucas palavras é, nenhuma máquina térmica possui um rendimento de 100%. Sempre haverá perdas. Ok? Então, veja, para deixar isso mais claro, deixar desenhado e não ficar dúvida para ninguém, porque muitas vezes o pessoal vê aqueles enunciados e fica preocupado em memorizar aquilo, não é isso. Você tem que entender a lei da termodinâmica, a segunda lei da termodinâmica de um modo simples, não tem nada demais. Então, assim, a gente fez umas figurinhas aqui, eu vou mostrar até em tela cheia para vocês, como que funciona uma máquina térmica segundo esses preceitos, esses enunciados aí. tá ok? Bom, pessoal, vamos lá então aqui pensando, olhando em tela cheia aqui, o nosso, o desenhinho que eu quero trazer para vocês para explicar a segunda lei da termodinâmica. Então, a gente tem aqui, imaginem vocês, uma fonte quente, eu tenho, algum lugar, eu tenho, por exemplo, então, um sistema com energia elevada, então, por exemplo, vapor cheio de energia lá. Ele está em uma temperatura elevada, por isso que é chamado aqui de fonte quente, nos livros a gente vai ver chamando desse jeito. E eu vou promover uma transferência de calor, tem um fluxo de calor. Esse fluxo de calor, ele vai em direção ao que a gente chama de fonte fria, que pode ser, por exemplo, o ambiente. Eu estou com o vapor dentro da tubulação, em alta temperatura, em alta condição energética, mais fora da tubulação eu tenho o ambiente que está em uma temperatura muito mais baixa e tal. Poderia a troca ocorrer da seguinte forma. Então, eu teria uma perda de calor para o meu ambiente, por exemplo, o que a gente pode chamar de fonte fria. Mas no meio do caminho, o que eu quero fazer? Eu vou direcionar essa energia que eu tenho térmica aqui para gerar trabalho. Então, por exemplo, para movimentar uma turbina. olha, o trabalho nada mais vai ser a diferença daquilo que eu consegui do todo que eu tinha de energia de calor, uma parte dela se perdeu para o ambiente, mas uma parte eu consegui converter em trabalho. Então, o que é o trabalho? Nada mais é uma forma de calcular trabalho aqui, bem direta. Nada mais é do que eu pego todo o que eu tinha de energia térmica, de calor, menos aquilo que acabou se perdendo no meio do caminho que foi para o ambiente. Está certo? Então, o meu trabalho é resultado disso. Isso é o que a gente chama de uma máquina térmica real, ou seja, ela é chamada de real porque existe um rendimento. Parte do nosso trabalho se perdeu. Esse Q2 aqui foi perdido. Então, eu tenho um determinado rendimento. Em contrapartida, o que seria uma máquina térmica ideal? Seria ótimo que fosse assim. Eu tenho uma fonte quente, pego esse calor que eu tenho nessa fonte quente e consigo direcionar ele todo e gerar trabalho. Ou seja, todo o trabalho gerado é igual à quantidade de energia que eu tenho na fórmula de calor anteriormente. Isso aí seria uma máquina térmica ideal. Porém, isso é algo que não existe na prática. Nós não conseguimos converter toda a nossa energia em trabalho. Nem nunca vamos conseguir fazer. A gente pode melhorar os rendimentos, fazer condições, máquinas melhores com que o rendimento aumente, mas sempre, sempre vai existir uma perda. Certo? Bom, continuando com base na segunda lei da termodinâmica, a gente também pode descrever um refrigerador real e um refrigerador ideal. E de novo, a gente vai usar uma figurinha para isso. Qual que é a ideia de um refrigerador, pessoal? O refrigerador não deixa de ser uma máquina térmica. Porém, a gente brinca entre aspas que é uma máquina térmica ao inverso. Por quê? Uma máquina térmica extrai do calor energia para gerar trabalho. Essa é a concepção básica. Porém, existem máquinas que são os refrigeradores que têm como objetivo o contrário. A gente adiciona trabalho no sistema para remover calor. Então, qual que é o princípio de funcionamento de uma máquina térmica chamada refrigerador? Eu tenho uma fonte fria, um lugar que já tem uma temperatura menor e eu quero ainda reduzir mais ainda essa temperatura. Para isso, eu tenho que remover calor desse sistema. Como é que eu faço isso? Isso só é possível se eu tiver uma fonte de trabalho que faça trabalho sobre esse sistema e provoque o contrário. Provoca o caminho contrário. Ou seja, eu faço com que o meu calor, que já está numa fonte mais fria do que a quente, saia no caminho inverso. Obviamente, eu não consigo pegar e fazer isso de modo perfeito. De modo que eu consiga extrair todo o calor da fonte quente e isso virar vamos dizer assim, da fonte fria para a fonte quente. Isso não acontece naturalmente. Eu preciso de um preciso de uma máquina. Primeiro que naturalmente eu não consigo e segundo que eu não consigo fazer com que a extração seja tamanha que o valor que sai aqui para a fonte quente seja o mesmo do que eu conseguir tirar dela de dentro. Tocando em miúdos, eu tenho lá dentro da geladeira uma determinada temperatura, um gás com lá dentro o ambiente com uma determinada energia e vamos supor que eu quero tirar todo aquele gás e jogar ele para fora quente em grande quantidade que seria o total vamos dizer assim da energia fria lá dentro e vou extrair e gelar muito lá dentro. Não é possível eu consigo fazer isso mas existe um rendimento. Então isso seria um refrigerador real. O que seria um refrigerador ideal? Eu sem precisar de uma máquina para comer de conversa eu já vou na contramão do que diz a lei zero. Eu teria a região mais fria indo para a região mais quente e naturalmente sem máquina nenhuma fazendo força para isso e toda essa energia fria indo para a energia quente indo para a fonte quente sendo o Q1 igual ao Q2 em termos de proporção a mesma. Isso não existe pessoal isso aí seria um refrigerador ideal que não acontece não existe tá bom? Então a gente sempre num refrigerador a gente vai ter que ter uma máquina promovendo o trabalho sobre o sistema para promover esse caminho para comer de conversa e obviamente existe um rendimento para isso eu não consigo fazer algo perfeito bom então veja se nós temos que todas as máquinas segundo a segunda lei da termodinâmica tem rendimento nunca vai ser 100% nós temos como calcular esse rendimento a gente existe é importante conseguir calcular para ter uma noção da eficiência da nossa máquina então como o rendimento ele é sempre inferior o jeitão básico de calcular rendimento é eu vou pegar de toda aquela de toda aquele trabalho de toda aquela energia térmica eu tinha quanto eu consegui converter em trabalho então basicamente é um cálculo percentual simples eu tenho o trabalho que é dado pela letra W todo o trabalho que foi gerado em relação a fonte a energia que eu tinha lá em Q1 ou seja a energia térmica total que eu tinha disponível quanto converteu em trabalho pensando lá numa caldeira por exemplo eu consigo calcular o trabalho na ponta da nossa turbina do eixo da turbina eu consigo fazer um cálculo de trabalho ali em relação a quantidade de energia que eu gastei para gerar aquele trabalho então é um cálculo relativamente simples esse cálculo ele parte dessa ideia de Ni que é essa Eta que é essa letra grega que parece um N é igual ao trabalho dividido pelo Q1 mas a gente pode se a gente olhar naquelas figurinhas dos slides anteriores vocês vão ver que o trabalho era a quantidade de energia em forma de calor que eu tinha no início menos aquela que se perdeu para o caminho então se eu desenvolver pegar isso aqui a quantidade de energia que eu tinha no total menos a que perdeu e substituir aqui no lugar do W eu vou ficar com o nosso rendimento sendo Q1 menos Q2 dividido pelo Q1 inicial que eu poderia uma divisão como essa aqui eu posso fazer da seguinte forma vai ficar Q1 sobre Q1 menos Q2 sobre Q1 qualquer coisa dividida por ela mesma é igual a 1 então Q1 sobre Q1 é 1 e Q2 menos Q1 é o que fica aqui para a gente aqui ó então o rendimento igual a 1 que é o 100% menos aquilo que se perdeu vem dizer em relação ao total que a gente tinha lá a gente tem as máquinas térmicas elas funcionam segundo vários ciclos térmicos então a gente tem ciclo de Carnot ciclo de Rankine ciclo de Bryton ciclo Otto ciclo Diesel enfim então uma série de ciclos que basicamente descrevem como a máquina funciona tá certo a máquina que tem o maior rendimento possível é aquela que funciona segundo o ciclo de Carnot que é um ciclo ideal o ciclo de Carnot ele é um ciclo ideal ele tem alguns pressupostos lá né para maximizar o rendimento mas por que ele é chamado de ideal porque ele conta com algumas coisas que na prática não é possível de realizar existem algumas limitações práticas mas enfim como contexto como teoria ele é muito válido e a partir dele muitos dos ciclos foram desenvolvidos mas então se a gente for pensar com o ciclo de Carnot como ele demonstrou lá as quantidades de calor trocadas pelas fontes quente e fria são proporcionais um dos pressupostos lá do ciclo de Carnot elas são proporcionais as temperaturas absolutas das fontes então se eu quiser pegar uma máquina descrever ela como sendo como trabalhando segundo ciclo de Carnot que é a situação ideal eu posso também dizer que essas quantidades de calor são proporcionais por isso esses três tracinhos aqui que não é igual é proporcional a essa razão temperatura absoluta 2 sobre temperatura absoluta 1 a temperatura que estaria lá por exemplo daquela quantidade de calor que foi para o ambiente que é a quantidade de calor de perda em relação a quantidade de calor total que eu tinha no início então o nosso rendimento acaba ficando como sendo 1 menos a temperatura absoluta 2 dividido pela temperatura absoluta 1 ok então essa proporcionalidade vale quando a gente tem essa divisão aqui ok bom então um exemplo para vocês bem simples aí ó de cálculo de rendimento né então pense lá uma máquina térmica absorve no seu funcionamento 200 joules de calor de um reservatório quente efetua trabalho e acaba rejeitando desses 200 joules que ela absorveu que chegou nela 160 vão para o reservatório frio ou seja vão para o ambiente não resulta em trabalho qual que é o trabalho é simples né se vocês olharem a figurinha lá vai ser a diferença de um para o outro daquilo total que eu tinha para o que foi convertido em trabalho né sai uma parte e o que foi embora para o meio ambiente é a perda então veja lá o trabalho a gente viu até no slide anterior aí a quantidade de energia total que eu tinha no início menos aquela que se perdeu então 200 menos 160 40 joules qual o rendimento dessa máquina também bem simples né o conceito de rendimento o trabalho gerado a partir da quantidade de energia que eu tinha total então tem um rendimento de 40 sobre 200 a gente vê que esse rendimento é de 0,2 ou seja de 20% tá mais um exemplo para nós aqui pensando aí novamente uma máquina a vapor agora ela absorvendo o calor de uma caldeira de uma fonte quente e essa fonte quente está a 200 graus celsius na pressão de 15 atmosferas né e descarrega no ar lá esse vapor ou seja na pressão atmosférica esse vapor ele é descarregado a 100 graus celsius qual que é o rendimento máximo possível neste caso então quando ele falou rendimento máximo possível ele está falando assim ó essa máquina se ela estivesse trabalhando segundo ciclo de Carnot ou seja aquela proporcionalidade de temperaturas é verdadeira né pensando num ciclo de Carnot em relação às quantidades de calor então veja a primeira coisa que a gente tem que fazer se eu vou trabalhar com as temperaturas eu vou trabalhar em Kelvin em temperatura absoluta sempre então eu tenho temperatura de 200 eu somei 273,15 então a nossa temperatura 1 é 473,15 mesma coisa para a temperatura 2 a temperatura que é rejeitada né 100 graus vai ser 373,15 aqui ó beleza 100 graus celsius então o nosso rendimento aí que a gente viu no slide anterior aí uma das formas segundo uma máquina que está trabalhando segundo ciclo de Carnot pode ser 1 menos a temperatura 2 sobre a temperatura 1 trazendo aqui então os valores né a gente vai fazer uma divisão lá de 373,15 por 473,15 o resultado disso eu subtraio de 1 né pego 1 subtraio isso daí e a gente vai ver que dá um rendimento de 0,21211 é ou seja 21,1% de rendimento nessa máquina seria melhor rendimento que ela conseguiria né trabalhando segundo ciclo de Carnot ok pessoal espero que vocês tenham gostado dessa aula né aqui estão as referências que a gente utilizou para montar ela e eu espero ver todos vocês aqui na nossa próxima um grande abraço e até lá e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma